Fala galera, beleza? Chassi aqui da Ventre mais uma vez trazendo mais uma linha de novidades aqui pra vocês E vamos hoje de Sniper, então bora comigo pro vídeo Fala galera, beleza? Fala galera, é isso aí galera, estamos aqui com essa linha maravilhosa aqui que é as Snipers da Specnar Arms Cara, eu estou muito empolgado porque tem vários modelinhos aqui, tem dois modelinhos em várias cores, uma mais bonita do que a outra E cara, já dei alguns disparos ali com uma ali que me deixou muito animado Então vamos começar aqui e vamos falar da Specnar Arms A Specnar Arms é uma marca que está entrando agora no Brasil Mas ela já é muito reconhecida em toda a Europa e tudo mais Que tem equipamentos de qualidade com acabamento diferenciado E é um produto que é muito top, você pegando na mão você automaticamente, a primeira impressão que você já tem é esse acabamento Vamos pegar uma aqui, essa daqui por exemplo Essa daqui é uma S02 O design dela aqui, o acabamento e tal, ela é muito top cara, muito top mesmo E ela tem diversos ajustes, diversas regulagens né, que você pode estar fazendo Tanto de coronha né, que todas as Snipers da Specnar tem Que você pode estar retirando essas peças aqui, para diminuir a coronha O ajuste aqui da bochecheira, que você pode estar abaixando, joguendo e tudo mais E cara, é muito legal Todas elas vêm com trilho de 22, não acompanham as lunetas Mas a gente trouxe algumas lunetas aqui, para poder estar fazendo esses testes aí para vocês, beleza? O sistema de tiro delas é o padrão né, sistema Bolt Action ali É, padrãozinho de Sniper mesmo É, um diferencial que ela tem também, é o esquema dos arelhos delas né Elas não possuem aqueles arelhos de argola embaixo né Elas possuem os arelhos em um padrão QD aqui Que é para engate rápido de bandoleira Então bandoleira de saque rápido, aquela que você só pluga né É, plug and play aqui, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito O que é muito bacana ali, ao meu ver, porque facilita muito ali para você estar utilizando ali a Sniper né Uma vez que a bandoleira na Sniper, ao meu ver né Ela pode ser usada ali mais na hora do transporte da Sniper né É difícil você usar um Sniper usando a bandoleira enquanto está efetuando disparos né É, mas se você é Sniper e não concorda com isso, deixa aí seu comentário já e fala assim Poxa assim, não, para mim a bandoleira é essencial, eu não tiro ela do pescoço Deixa aí, vamos começar essa discussão Você é Sniper, você usa a bandoleira o tempo todo ou você usa a bandoleira mais para transporte? Fica aí esse questionamento aí para vocês É, cara, vamos falar um pouquinho então dos internos dela A gente trouxe aqui dois modelos né, a S02 que é essa daqui que está na minha mão E a S03 que é essa outra aqui ó Então vamos falar o diferencial delas Esteticamente aqui ó, o diferencial delas já dá para ver aqui na ponta do cano né Onde eles são diferentes Uma é um modelinho mais liso ali, mais clean E a outra já vem com um flash rider mais arrojado e tudo mais Lembrando que esses flash riders aqui, tanto da pequena né, desse daqui, quanto esse Eles são rosqueáveis, então você pode estar, se você não gostou desse daqui Você quer colocar um supressorzinho aqui na frente para deixar mais longo, para deixar diferenciado Dá para você tirar e colocar outro Esse daqui também E esse daqui tem um diferencial que a rosca dele é mais ou menos no meio aqui ó Então ele vira tipo um flash rider com um sobrecano aqui num pedaço aqui na ponta Para proteger a rosca E depois a outra parte né Ambos os modelos vêm com um cano de 485 milímetros Que já é um cano considerável ali para sniper né Na medida de 6.01 né Então já é um caninho de precisão ali Top zero ali com a qualidade spec na arma Elas não são muito pesadas essas snipers Ambas vêm com um trilho de 22 como eu comentei já O cilindro delas é em aço O que já é bem bacana O gatilho que acompanha elas é um gatilho de 45 graus Ambas dá para ver aqui que são na plataforma M40 Só que essa daqui é a M40 tradicional E essa daqui que é a S03 é a M40 A5 Que ela tem como se fosse um carregadorzinho estendido Mas esse carregadorzinho dela aqui é fake Então dá para ver aqui ó Que aqui ó é os carregadores normais Então ela tem esse carregadorzinho fake embaixo aqui né Para simular o modelo mesmo do rifle né E tem o carregador normal aqui Os rollpups delas são externos aqui né Padrãozinho Podendo ser feito o famoso TDC ali Que a galera curte de fazer e tudo mais Então dá para ser customizável Elas são 100% customizáveis Porque o padrão interno do gearbox delas É 100% VSS 10 Então padrãozinho que a galera ama né Para fazer a customização você não vai ficar na mão ali Peças compatíveis você vai achar em qualquer lugar E como falamos aqui que o rollpup delas Que dá para você fazer um TDC Vale a pena lembrar também que o rollpup dela É um modelinho rollpup chamber em metal né Então basicamente essa daqui É a apresentaçãozinha aqui desse modelo né A gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada um E elas tem também esse trilhozinho de 22 Aqui na parte inferior Para você estar colocando ali o seu bipé e tal O seu acessório Agora então vamos entrar aqui no modelinho S3 Que tem algumas curiosidades aqui né Que eu vou mostrar para vocês agora No modelinho, nos modelos S3 As snipers elas acompanham também É esse monte aqui na frente aqui ó Que é esse trilhozinho Você monta ele um trilho superior E um trilho lateral aqui Para a lateral direita né Qual que é a ideia disso daqui Então a ideia desse monte aqui É para você poder estar colocando A sua scope cam aqui na frente Uma face cam se você quiser Então você pode estar colocando aqui Alguns acessórios Para poder facilitar ali o seu jogo Você tem sniper A gente sabe que vocês gostam de gravar Então os modelos S3 Já vem com essa peça aqui Para você poder estar colocando né A sua câmera Outro detalhezinho dessa daqui ó É esse acabamento multicam Qual que é o grande diferencial desse acabamento multicam Você pode estar olhando aqui Até aqui no corpo dela vai ter as marcações É o multicam original mesmo Licenciado pela multicam Então esse multicam aqui É o padrão mesmo É o multicam multicam O verdadeiro vamos dizer assim né Onde a Spegna paga o licenciamento Para estar utilizando esse design Por isso que ela tem um custo Um pouquinho acima das outras Da linha S03 né Por causa do padrão licenciado Multicam multicam mesmo Então esse é um dos diferenciais dela Ela tem aqui atrás a trava né Do safe ou semi né Então você pode estar mexendo aqui Na hora de você efetuar os seus disparos Ou se você engatilhou e não quer realizar o disparo Um outro detalhe delas aqui É o magazine E qual que é o grande diferencial do magazine O magazine dela é para 20 BBs Mas ela acompanha 3 magazines já Então para você que joga de sniper aí E sabe que tipo assim Pô comprou a sniper vai com um magazine Sempre tem que comprar magazines extras As snipers da Spegna já vão com 3 magazines Tem todos os modelos e cores né Então isso é muito bacana Para já facilitar ali o seu jogo ali né Que vamos falar a verdade 3 magazines já dá uma realidade muito muito bacana né E como nós comentamos né Que tem mais de um modelo O modelo S02 Temos disponível na cor preta E o S03 né A gente tem o Multicam licenciado Temos o preto padrãozão aí Que a galera gosta muito No preto Temos aqui também No verde oliva né E no TAM ou Coyote aí Conforme você preferir chamar né Temos esses 4 modelos ali Na linha S03 Beleza Então Chega de enrolação E vamos testar esses brinquedos lindos aqui Vamos escolher uma aqui Colocar a luneta nelas ali Que inclusive já está até pronta né Acho que deu para ver no vídeo Qual que eu já escolhi Porque eu falei assim Vamos atirar com essa A gente vai atirar com a Multicam né Lembrando que os internos Tanto da 02 quanto da 03 ali São os mesmos internos O que muda mesmo é a parte de modelo e tudo mais Então escolhemos a Multicam Porque ela é mais bonitona ali Vamos levar ela para o campo ali agora E vamos fazer alguns disparos Testes ali com ela Então bora lá comigo Vamos lá Teste 1 Sniper S03 Multicam Lindona E Lunetona aqui Da T-Eagle 4,5 x 18 x 44 Segundo plano focal Então Bora lá para o primeiro disparo A vida do Sniper é difícil pessoal Vocês acham que é mole? Quando o Sniper tem um cara mais rechunchundinho lá para acertar é mais fácil Agora pega os magricelinhos Ó Então o trabalho da pega Mas pega Bora lá Mais uma sequência E aí E aí Então ó Mudamos o modelo aqui agora Pegamos o S02 Né A Black E vamos testar ali Para tentar estourar umas latas A direita o tiro Os tiros dela tem a mesma constância ali do Da outra Sniper né Então mudamos o modelo Mas a efetividade dos tiros ali Continuou bem legal É isso aí galera Esse daqui foi o vídeo de apresentação das Snipers Da linha Core Da Specna Arms Para vocês Como vocês puderam ver ali A gente pegou Escolhemos uma Sniper ali Fizemos alguns testes Alguns disparos Cara Achei muito bacana ali Disparos ali a 50 metros Com um roll-up ali Previamente regulado ali por mim Na hora conforme fui efetuando os disparos Fui dando uma reguladinha nele ali Né Com as BBs de .36 Da Bio-Atac Disparos muito bons Muito parecidos A gente estava num lugar aberto ali Então teve bastante interferência né Do ambiente ali Do vento e tudo mais É E para você que curtiu O que eu posso dizer Gatilho dela Ele é muito sensível E ele tem um arrasto bem constante Então ele não é aquele Gatilho que você pode disparar num susto ali Né Então gostei muito ali da Sensibilidade do gatilho Não são Rifles muito Muito pesados Né Que eu gostei também É Porque Mesmo sem um bipé e tal Ela me proporcionou Efetuar disparos A mão livre Né E acertar o alvo É Apoiado ali na Na mureta ali E acertar o alvo Então Muito muito bacana mesmo E para você que ficou até agora Aí no vídeo com a gente Se sobrou alguma dúvida Que eu possa não ter explicado No decorrer desse vídeo Deixa aí nos seus comentários Que a nossa equipe vai estar Respondendo todos Vai estar lendo todos os comentários E dando a resposta para você Não esquece de deixar o seu like Que ajuda muito a gente Saber que você está gostando Desses conteúdos Se inscreve no nosso canal Para você não perder Nada do que rola aqui Está saindo vídeo novo Todas as semanas É Agora né Nessa nova temporada Da Venture Shop E Segue a gente também Nas nossas redes sociais Lá no Instagram Facebook No nosso Telegram Porque rola conteúdo Exclusivo Em cada um desses canais E se você quer ficar por dentro De tudo que rola Aqui na Venture Você não pode perder O conteúdo exclusivo Que sai em cada um desses canais Beleza? É isso Um forte abraço E valeu E valeu E valeu